As políticas de prevenção são, normalmente, o parente pobre das políticas de saúde. Por mais que encham o discurso com a boa intenção destas políticas, elas não são postas em prática porque elas precisam de fazer-se entrar, não na prestação de cuidados, mas numa visão global dessa mesma política de prevenção. O exemplo que eu vou focar é o exemplo da diabetes. É uma doença, essencialmente, determinada por fatores sociais, por fatores ambientais e por uma participação individual, na qual os cuidados de saúde só aparecem nas situações mais agudas. É necessário percebermos que aquilo que determina a condição de saúde hoje em dia não é mais aquilo que no século passado o determinava. As doenças infecciosas conseguiram ser controladas por políticas de prevenção, mas as doenças não transmissíveis, nas quais citem, em primeiro lugar, as doenças cardiovasculares, o cancro, as doenças respiratórias e a diabetes, precisam de prevenções, de uma política de prevenção absolutamente estruturada. Precisam de identificar as pessoas em risco, precisam de aumentar o conhecimento dessas pessoas em risco e reconhecê-las como os principais agentes do seu próprio tratamento e precisam de integrar um conjunto de parceiros, dos quais entram as autarquias, entram a rede social das autarquias, que podem integrar todos os cuidados necessários. Depois temos que mudar aquilo que hoje se chama a medicina social. A medicina social inclui a mudança das cidades, a mudança dos transportes, a mudança do acesso à saúde, a mudança das condições de vida das pessoas e é essa transformação radical que nos poderá vir a criar um mundo com mais saúde, com mais liberdade e com maior participação das pessoas em toda a sociedade.